Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistema de Informação, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos. Então, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, olha só, depois que eu voltei o padrão de alinhamento aqui, continuamos aqui embaixo com a planilha alinhamento, não tem problema, só para a gente ver aqui, quero mostrar uma outra coisa importante para você antes de nós criarmos nossa próxima planilha, que é a questão de formatação aqui, o formato de números, tá? Como eu havia mostrado para você, já, você nunca vai digitar a questão do milhar, né? Sempre que for caso decimal, você vai colocar dois vírgula, vai colocar vírgula nunca o ponto, o ponto é só para milhar, por exemplo, mil e ponto quinhentos, ok? Só que assim, mesmo assim, quando você precisar digitar o ponto, você não precisa digitar o ponto, como assim, cara? O cara tá doido, né? Não, ó, por exemplo, quando você precisar de milhar, digamos, claro que é mil para cima ali, você não precisa colocar o ponto, tá? Então, eu vou colocar mil, ó, você coloca um zero zero zero, que é o mil, mil e quinhentos, um, quinhentos, vendo, ó, sei lá, dois mil e setecentos e cinquenta, dois, sete, cinco, zero, você não precisa colocar o ponto, porque depois nós temos uma ferramenta aqui que faz isso, tá? Olha só, então vamos supor que esses valores aqui, ó, eu gostaria que eles ficassem em formato de moeda, tá? Como nós estamos no Brasil, a ferramenta tá em português aqui, ele já vem por padrão, então aqui dentro dessas ferramentas aqui, ó, nós temos aqui, ó, número, tá vendo aqui? Aqui nós temos as ferramentas, tá? De formato de número, ok? Então aqui eu tenho o formato, ó, se eu clicar simplesmente aqui o formato de número de contabilização, ou formato de moeda, ok? Ó, aqui está como, ó, formatar como dólar, euro ou outra moeda. Se você clicar aqui, automaticamente já veio com o símbolo de real, R cifrão, já veio com, ele já colocou aqui o espaçamento certinho, né? Nossa, por que que ficou esse jogo da velha aqui embaixo? Esse jogo da velha aparece, tá? Meu amigo, minha amiga, quando, o seguinte, quando não teve espaço suficiente na coluna, na célula, para mostrar o valor que está aqui dentro, ó, então aqui se eu deixar o mouse aqui, aparece, ó, mil e quinhentos. Então você vem aqui em cima, dá dois cliques seguidos, um, dois, ele se autoajusta, tá? Ó, então ele colocou automaticamente, ó, o R cifrão, ele colocou aqui, ó, mesmo que você tivesse colocado o ponto, mas ele colocaria o ponto para você, e já colocou as casas decimais a mais aqui, que o correto mesmo é assim, né? Mil e quinhentos vírgula zero zero, ok? E olha só, não interessa a largura que você deixa essa coluna, olha como é que fica o alinhamento, tá? Fica o R cifrão à esquerda e o valor sempre à direita, tá? Então aqui, ó, se você, ah, mas eu não quero o real, eu quero o dólar. Beleza, você vem aqui, clica na setinha para baixo aqui, ó, aqui estão as mais utilizadas, tá? Então eu vou pegar aqui o dólar inglês, Estados Unidos, dólar americano, já colocou aqui apenas o cifrão, não, eu quero o euro, né? Chique demais aqui, ó, euro. Logicamente que ele não faz a conversão, tá? Ele apenas é o formato de moeda, ok? Até porque tem muito de cotação, aí tu até poderia fazer uma tabelinha, mas teria que atualizar diariamente daí. Ó, então aqui está euro, não, eu quero o real. Então eu venho aqui e volto para Português Brasil. Uma outra informação importante, interessante, você pode entrar aqui, ó, mais formatos, tá? E você escolhe o símbolo, ó, tem armênio, tem russo, tá? Olha só, chinês, o símbolo da moeda chinesa, espanhol. Então você pode aqui, ó, tem vários formatos, ó, de moeda, tá? Então você procura o formato que você quer aqui, aqui está o símbolo que você escolhe, tá? Número de casas decimais, se não tiver aqui o formato de moeda do país que você quer fazer, sei lá, acredito que todos estejam aqui, você vê aqui em personalizado e você cria, você apenas coloca aqui o símbolo, ó, tá? Então você pode modificar, mas esse contábil era justamente, aqui, ó, contábil, moeda, tá? Então tem um símbolo aqui, ó, tem o chinês direto, ó. Então você vai procurando aqui, ok? E o número de casas decimais, que é o padrão, certo? Então esse aqui é o formato de moeda. Agora digamos que isso aqui, ó, que nem eu falei, ó, a regra para você digitar, ok? Qual que é a regra? A regra para você fazer a digitação é você colocar 100 pontos, sem nada, tá? Não interessa se é milhões, se é bilhões, se é mil. Digita como eu fiz aqui, ó. Aí depois de digitado, você seleciona e você coloca, por exemplo, aqui, ó, separador de milhares. Pum, prontinho. Olha só. Automaticamente ele fez. Aí logicamente depois você pode vir aqui, ó, diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais. Ó, tu pode ir aumentando, ó, tá vendo? Sei lá, quer ver uma coisa bem louca aqui, ó? Eu vou fazer um cálculo simples aqui, tá? Sei lá, eu vou pegar aqui 10, vou dividir por 4, ok? Enter. 10 de abril. Ó, é que ele colocou aqui, ó, 10... Ah, pô, cara. Olha o erro tosco. Qual foi o erro que eu cometi aqui? Qual foi o erro? Sinal de igual. 10 dividido por 4. Ele colocou 10 do 4. Então, 10 dividido por 4 igual 2 de janeiro. Deixa eu pegar aqui, ó, ele tá com formato de... Ele está com formato de moeda, tá? Formato de data. Deixa eu limpar aqui, ó. Limpar. Formatos. Aí, agora veio assim, ó, 2,5. Tá? Vou pegar e vou dividir por 7. Ó. Eu dividi 10 por 7, vê um número muito quebrado. 1,4285. Então, eu venho aqui assim, reduzo, né? As casas decimais. Ó. Aumento ou faço a redução de casas decimais, deixando apenas como eu quero. 1,43, não, um pouquinho mais. 1,429. Tá vendo? Uma outra informação importante aqui, além do formato de moeda, do separador de milhares, que ele coloca automaticamente ponto, vírgula... Até vou aumentar aqui, que é o correto. Vamos aumentar aqui, ó. O correto é deixarmos assim, né? Olha só. É o percentual. Bom, então, você tem uma tabela onde você fez um resultado, esse símbolo, ele é em porcentagem, né? Vou colocar aqui, ó, 23. Ele é porcento. Ele é símbolo de porcentagem. Pum. Coloquei. Levei isso aqui, ó, 2.300%. Né? Ó. Apenas aumentei. Porque ele ficou nesse formato aqui, ó. Deixa eu limpar de novo aqui. Formatos, 23%. É que, na verdade, esse percentual, ele é diferente. Não é assim que funciona, tá? Vou mostrar pra você já na próxima tabela. Na próxima tabela aqui de sementes, tá? Você vai entender bem como é que funciona esse símbolo de porcentagem aqui. Mas é aqui, ó. É isso aí. Então, aqui nós temos a nossa... Os nossos recursos aqui pra você... Pros formatos de números, tá? Que é importantíssimo você saber que depois você coloca, não é na hora de criar. Certo? Então, é isso aí. Pratique. Até a próxima aula. Tchau, tchau.